Ministro, Reforma Legislativa, Assunto Parlamentar, Fidelis Magalhães, deram a discussão nível média global em relação ao uso da plataforma social mídia. Declaração, Ministro, Reforma Legislativa, Assunto Parlamentar, Fidelis Magalhães, da jornalista Siraia Salão Catedral, Quinta Ané, a foi enralar a abertura da Seminário Internacional de Dialogos Fórum, neve organiza o Conselho Imprensa. A primeira maneira, eu tenho a currícula social mídia com a conlocução, com a intenção, que é essa trecho dela hoje, a via de registração, e a nível mundial, uma nova violação com o uso da plataforma social mídia, com o regulamento do sistema que sempre criou o regulamento. Claro que o regulamento tem a ver com o direito fundamental, que seja da unidade expressa nesta noite, que é a capacidade de uma introdução de social mídia, de instrumento final de protesto, o aborto aqui, eu tenho a polícia de que, por exemplo, o Facebook, o que eu falo, o fake news, o que não essas controla o aborto. Mas é, eu tenho a polícia de que, eu tenho a polícia, eu tenho a polícia, eu tenho a polícia, o que eu tenho a polícia, eu tenho a polícia, o que estácio. Controla-se a que é da clínica. Controla-se a que é da clínica. Controla-se a que é da clínica.